Eu acho que é preciso estar atento a essa dificuldade, e uma das maneiras de contorná-la é sempre situar suas afirmações no momento em que elas foram feitas. Não tem sentido, isso é hegelianismo, explicar o antes pelo depois. Mas, não tem sentido explicar ou considerar que o posterior é superior, como se uma vida fosse um itinerário progressivo para a verdade, como se cada vez mais na vida você fosse pensando mais qualitativamente a verdade do que antes. Eu acho que Foucault não era guiado por uma teleologia da verdade. Se ele está sempre em movimento, é por isso que eu digo que ele estava sempre mudando, é porque ele procurava, e ele disse isso várias vezes, ele procurava ser sempre incessantemente diferente do que era. Foi pensando nessa frase dele que eu chamei essa palestra de Michel Foucault e a diferença. Me parece que não se deve pensar seu trabalho como se ele fosse orientado por um projeto unitário, sistemático, formado por vários eixos desenvolvidos em diferentes épocas. Mesmo se, na década de 80, quer dizer, no fim da vida, e curiosamente, justamente quando mudou tanto a sua pesquisa em curso, quer dizer, mesmo se na década de 80, ele tenha se preocupado como nunca em sugerir a continuidade de seu projeto de pesquisa. É engraçado, ele começou de um jeito livre, que foi super criticado, até por amigos dele, como Deleuze. Deleuze escreveu um texto chamado Prazer e Desejo, que é impressionante, porque procura destruir todas as hipóteses do trabalho do Foucault. Está entendendo? que ele estava começando, naquele momento, há um ano, a formular. E aí, é engraçado, como seis anos depois ele cria uma introdução, faz a introdução do segundo livro, que é O Uso dos Prazeres, ele vai se referir à existência de três eixos no seu trabalho, que seriam saber, o poder e o sujeito, entende, na sua história do pensamento. Fez isso também em cursos, como os dois últimos cursos, ele diz a mesma coisa, o governo de si e dos outros, e no curso seguinte, esse maravilhoso Coragem da Verdade. E quando ele faz isso, referindo-se à análise da sexualidade, no início da introdução do Uso dos Prazeres, é muito engraçado, porque essa introdução se chama justamente modificações. Está entendendo? Ele está dizendo que existem três eixos, mas está mostrando que modificou o seu trabalho, e tem daquele segundo livro para o primeiro. Mas, essas e outras mudanças, a meu ver, não devem desconcertar. Por quê? Porque Foucault jamais pretendeu ser um filósofo da identidade, jamais fixou seu pensamento. Sempre, e ele diz isso várias vezes, sempre aceitando o desafio de pensar diferentemente do que pensou. Eu tenho um exemplo concreto. Eu, quando escrevi o livro Ciência e Saber, eu mostrei para ele o livro. Ele leu o livro e eu queria testar algumas hipóteses interpretativas minhas. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada que eu jamais esqueci. Porque o primeiro livro do Foucault tem um conceito muito difícil, chamado Experiência Trágica da Loucura. Quem já leu, sabe. E eu dava uma determinada interpretação desse conceito. E aí eu perguntei a ele, o que é a Experiência Trágica da Loucura? E ele começou a falar. E aí eu disse, não, 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 não. Eu não quero que você me diga o que você está pensando hoje sobre a Experiência Trágica. Eu estou querendo saber o que você pensava na época que você escreveu o livro. E eu me dei conta que isso já era 80, olha aí.